Rapaziada, eu quero que vocês cantem comigo Alguns sambas que eu tenho cantado assim nesses 16 anos É maior Você sabe que a maré não está bolezamente E quem não fica dormindo de toco já sabe da situação Eu sei que dói o coração Falar do jeito que valeu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Tem pinote adoidado pedindo emprestado e ninguém emprestou Foi no seu malaquias querendo piado mas ele negou Meu ordenado apertado, coitado engraçado desapareceu Fui apelar com o cavalo, joguei na cabeça mas ele não deu Você sabe que a maré não está bolezamente E quem não fica dormindo de toco já sabe da situação Eu sei que dói o coração Falar do jeito que valeu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Para encher nossa panela Para encher nossa panela comadre eu não sei como vai ser Já corri pra todo lado Fiz de tudo o que deu pra fazer Esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação Minha fé já balançou Eu não quero sofrer outra decepção Você sabe que a maré não está bolezamente Você sabe que a maré não está bolezamente E quem não fica dormindo de toco já sabe da situação Eu sei que dói o coração Falar do jeito que valeu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu 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 Dizer que o pior aconteceu